Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte rapaziada, dia de Atlético, a gente tá tendo nosso primeiro jogo na semana na quarta É algo que vem acontecendo cada vez menos, jogo segunda, jogo terça, então só na quarta é nosso primeiro jogo Então vamos fazer um pré-jogo bem legal, a gente tá fazendo esses vídeos agora, mas vocês sabem O jogo é só nove e meia, mas seis e meia a gente já tá abrindo live E eu conto com vocês pra gente comentar absolutamente tudo sobre esse Atlético Melgar Absolutamente tudo sobre essa primeira fase do Atlético na Sul-Americana É um jogo que se ganhar basicamente classifica, a gente se põe a três pontos na frente do Melgar E ainda pode tirar a diferença do saldo e ainda abrir uma vantagem no saldo dependendo de quanto for vitória Então é realmente um jogo muito importante É curioso a gente pensar o seguinte, se a arena tivesse liberada, se não tivesse essa pandemia maluca e desenfreada Provavelmente muitos de vocês estariam na arena Então já que não dá pra ir na arena, abre uma cerveja, abre a live Pode ter certeza que o papo é descontraído, o papo é legal É aquele papo que você teria na porta do estádio Então conto com vocês assistindo esse vídeo até o final e também na live Mas vamos lá Muitos de vocês, assim como eu, a gente cresceu acompanhando futebol de maneira intensa Eu sempre comprava o lance, é uma das grandes emoções da minha vida Passar tantos anos da minha vida comprando o jornal lance É um jornal muito famoso aqui no Rio de Janeiro Não sei se em Curitiba se vende tanto lance Se tinha outros veículos que tinham uma notoriedade legal Mas o lance era dominante aqui no Rio E cara, eu cheguei a trabalhar no lance, então foi uma grande emoção Mas sempre acompanhava lá as tabelinhas, o vai e vem E eu sempre via Boca e River penando na primeira fase de Libertadores, principalmente Afinal, só começou a fase de grupos da Sul-Americana essa temporada Mas pô, não vai passar e vai no último jogo lá, se classifica com gol chorado e tudo mais E a partir do momento que se classifica, a história muda A história muda, o Boca e o River acabavam se reinventando É quase um renascimento ali na competição E eu aposto muito nesse roteiro pro Atlético na Sul-Americana A gente tem uma companheira aqui, tá rolando uma música aqui Deve passar mais de uma vez em frente à tela Mas eu vejo o Atlético ressurgindo ao longo da competição, assim Depois dessa fase de grupos Por quê? Eu acho que a gente vai falar de alguns fatores que não entram no campo e bola Vocês sabem que eu gosto muito de falar de tática, como as coisas acontecem no jogo Mas existe muito do futebol fora de campo também Existe fator sorte, existe fator, enfim De concentração, de capacidade mental Que não tá diretamente ligada ao campo, mas também chega ao campo Vamos falar um pouquinho primeiro de sorte Porque o atleticano falar de sorte é até um pouco curioso, né cara? Porque é um time que não tem sorte Não costuma ter sorte É o Atlético, principalmente em sorteios, assim Se a gente pegar a história recente do Atlético O Atlético pegou o Boca O Atlético pegou o River O Atlético pegou o Flamengo O Atlético pegou o Grêmio O Atlético pegou o Inter Então ir pra mata-mata de qualquer competição Pro torcedor do Clube Atlético Paranense é quase um trauma, assim Porque se em 2019 a gente não tivesse pego o Boca Tivesse pego um Emelec como o Flamengo pegou Talvez a gente chegasse mais longe ali naquela Libertadores Sabe? Se a gente tivesse pego adversários mais tranquilos na Libertadores de 2018 Não tivesse sofrido com a crise de Covid Então, no final das contas, vários fatores entram em campo Quando você tá jogando uma competição continental E a sorte dessa vez ajudou o Atlético, assim Alcas, Metropolitanos e Melgar Não é um grupo difícil A gente tá vendo o Melgar fazendo uma campanha acima da média Acima da média é o que não era esperado Melgar foi perder ponto na quarta rodada Não era assim que a gente imaginava a campanha dos outros times Obviamente, tropeçar dentro de um grupo é natural A questão é, o que não vem sendo natural é o que é o Pedro Melgar Mas já é um time que vem, nas últimas rodadas, mostrando certa fraqueza Ganhando o Atlético num erro É um time que aproveita muito bem os erros do adversário O Atlético precisa ficar ligado nisso também na arena Quando teve um momento de desatenção Deu brecha e o Melgar foi lá, fez o gol Mas perdeu pro Alcares É um time que vem sofrendo derrotas atrás de derrotas No futebol peruano Então não é uma grande equipe pra gente tomar muito cuidado Muito pelo contrário Vai ser um jogo, acredito eu, de um ataque contra a defesa muito intenso Mas é um jogo decisivo É um jogo que vale classificação E poderia ser um jogo muito mais difícil Por exemplo, o Bahia vai pra Argentina enfrentar um Independiente Então, o sorteio nos permitiu a possibilidade de ter um erro Que foi levado pro Melgar E mesmo assim, continuar vivo E continuar numa posição de conforto Porque as últimas duas rodadas do Atlético Ainda tem esse benefício As últimas duas rodadas do Atlético São jogos na Arena da Baixada São jogos em casa Então acho muito legal a gente ter Essa situação de O erro aconteceu Mas um grupo fraco E o calendário nos ajudaram Então é um fator sorte Que no final das contas Voltou a favor do Atlético O Atlético precisa saber Usufruir desse fator sorte Não adianta só ter sorte Precisa ganhar uns jogos Pra transformar essa sorte Em algo que lá na frente Se tudo der certo A gente vai falar Foi essencial Assim como em alguns momentos Já foi essencial pra Boca Em alguns momentos Já foi essencial pra River Então Como eu falei É uma capacidade de ressurgir É uma capacidade de Começar outra competição A gente passou de uma primeira fase Pra gente foi muito acessível Pra outros clubes nem tanto O Ceará tá suando a camisa O Bragantino tá suando a camisa O Corinthians nem passou O Bahia tá suando a camisa O Atlético do Oriente também Só que aí começa um outro desafio A questão é A partir do momento que começa Um outro desafio Existem alguns pontos Pra serem levados em consideração Primeiro Dificuldade do desafio Eu acho que o Atlético Vem jogando um futebol Burocrático Na Sul-Americana Acho que a gente pode falar assim Muito pelos adversários Eu acho que se tivesse Adversário grande Adversário foda O poder de concentração é outro A maneira com que o jogador Lida um jogo Contra um River É completamente diferente Da maneira que o jogador Lida um jogo Contra um Metropolitano Isso não é descomprometimento Tem momentos que você Rende mais no trabalho Em momentos que você Rende menos Isso é extremamente normal Mas aí que tá Aí o que pode fazer O Atlético Se destacar Enfrentando adversários Mais difíceis Se ele tá passando Algum bocado contra Melgar Passando algum bocado Contra Enfim Contra Alcas Como eu falei O poder de concentração Vai potencializar Esse jogador Um Christian concentrado É muito melhor Do que um Christian Jogando só mais uma partida Essa sensação De só mais uma partida E a gente vai fazer O resultado aqui Tá tudo bem A gente já tá Com a cabeça nas oitavas Que eu acho que em algum momento Existiu E a partir daí Aconteceram alguns erros E deixaram de acontecer Alguns acertos Que não é aquilo A gente só não potencializou Nossa chance de erro A gente também Diminuiu Nossa chance de acerto Então a partir daí A gente entende que O erro não é mais permitido Como aconteceu Contra o Melgar Um erro de encaixe Que não dá pra acontecer É muito claro O jogador da amplitude O jogador que joga aberto O famoso ponta Ele tem que marcar o lateral Qualquer um sabe disso E o Nicol não marcou O Nicol não conseguiu acompanhar Então no final das contas Cara Acho que a gente precisa Levar em consideração Alguns fatores Pra avaliar uma campanha E avaliar a campanha Da primeira fase Do Atlético Acho que a gente não pode Ignorar a facilidade Do grupo Mas A partir de então Não sei quem a gente Pode pegar A gente pode pegar um Santos Tá lutando lá Pra se classificar A gente pode pegar um Del Valle Mas é um Del Valle Aí que tá Aí que tá É o poder mental Aí vem a herança De tudo que o Atlético Fez nas últimas temporadas Tem que vir a herança Na cabeça de Thiago Heleno De Santos De De 2018 Sabe O Zé tava em 2018 também Tô pensando aqui Em quem mais tava Na campanha de 2018 Azevedo não tava Acho que azevedo não tava O Tava também Sei lá Mas É importante Manter esses caras No elenco Muito por causa disso Cara Porque eles vão puxar a palavra E falar Cara Aquele jogo contra o Bahia Foi foda Foi duro Mas a gente não parou de lutar A gente não desistiu Foi lá Conseguiu fazer o resultado Aquele jogo contra o Fluminense A gente dominou desde o começo A gente Pô Entrou em campo Amedrontou eles Bateu no peito Falou que nós Era nós E deu certo Então no final das contas Manter esses personagens É muito importante A gente vê nessa geração Aí foda do River Um Léo Ponzio Um Um Pínola Um Maidano Ficou muito tempo Um Baroveiro Ficou muito tempo São jogadores que simbolizam Não só Uma campanha Mas sim Uma trajetória Sim Uma construção E passaram por percalços Parecidos Sabe Então nesse momento De ressurgimento Tem que ser um novo Atlético Tem que ser um novo comportamento Tem que ser Uma nova maneira De encarar a competição Mas também Não esquecendo do passado Que o passado do Atlético Só precisa ser lembrado Porque ele é muito bem sucedido Se fosse um passado De derrota Se fosse um passado De fracasso Foda-se Foda-se Mas no final das contas É um passado muito bem sucedido Então A sorte E o poder mental E o passado Eles não vão estar ali Na ponta direita Eles não vão estar Fazendo a saída de bola Estou falando de fatores Extremamente subjetivos Mas que Já ajudaram E podem continuar Ajudando o Atlético Nessa campanha De todo mundo Sonha com o Bi Eu sonho com o Bi Você sonha com o Bi O Nicão sonha com o Bi O Thiago sonha com o Bi O Nicão era Naturalmente mais um Que estava na campeonata Sul-Americana Acabei de lembrar O Carlos Eduardo sonha com o Bi O Jajá sonha com o Bi Quem não sonha com o Bi Quem não sonha com o Bi Valeu? Tamo junto Neste, rapaziada Tchau